Fala aí galera! Beleza? Hoje vai acontecer um fenômeno incrível. A lua vai ficar vermelha por duas horas, e Marte vai aparecer na Terra e ficará em órbita dela por cinco dias. Se você não quiser perder isso, por favor use óculos escuros, porque a luz vai ser muito forte. Vocês podem até ficar cegos, então fique atento até cinco e trinta e seis. Fui!